Cubra-me com seu pranto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportam pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficarão mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é luz É raio, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e luar Me ama no chão Me suja de garmin Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vá ai ai vai ai 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 Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Deu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração É grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo e da alma A salvação Pobre pecadores Pobre pecadores, ó Mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Tem piedade de nós De joelho Aos vossos pés Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Obrigado.